Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre um incêndio que aconteceu em Banff, no Canadá, no início de maio. Essa história toda aconteceu entre final de abril e início de maio. Houve uma conferência de mulheres contra discriminação nos bombeiros do Canadá. Bombeiros florestais, o pessoal que lida com incêndio em florestas. Infelizmente isso resultou num incêndio. Vamos entender essa história. Essa notícia não foi sugerida por ninguém. Eu que vi esse caso no Twitter, fiz até um post no Twitter que teve muito sucesso, muita gente vendo. E eu resolvi fazer um vídeo sobre isso também, mas de qualquer forma eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. Se você quer sugerir uma notícia para a gente falar, é só ir lá no https 2.2 barras ancap.su. Lá você pode cadastrar o seu usuário e sugerir a notícia para a gente falar aqui. E muito obrigado a todo mundo que sugere notícias lá. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa. Resolveram fazer uma conferência de bombeiros, mulheres ou bombeiras. Se fala bombeiras, é isso? Não sei se tem esse termo em português. Enfim, mas pessoas que lidam com combate a incêndio. Mulheres que lidam com combate a incêndio na cidade de Banff, no Canadá. Então, isso foi organizado pela Jane Park, que é uma das poucas mulheres bombeiras. Segundo ela, na verdade, ela é uma de um punhado de mulheres que comandam ataque, que comandam combate a incêndio na América do Norte como um todo. E é a única nos parques em Canadá, lá no Canadá. Então, ela está criticando por quê? Porque o bombeiro, principalmente o combate a incêndio em florestas, é uma atividade muito masculina. Eu consigo entender por quê. É o que eu falo para vocês. Não tem nenhum empecilho para a mulher se tornar bombeiro. A questão toda é que é uma profissão que demanda um desgaste físico muito grande, principalmente incêndio em florestas. Você tem vastas áreas para cobrir. É uma profissão que você se suja. Por incrível que pareça, mulheres não gostam desse tipo de profissão. Homens não se importam tanto. E outra coisa, existe um risco. Não é incomum bombeiros, inclusive o pessoal que trabalha em combate a incêndio, acabar cercado e acabar morrendo num combate a incêndio desse. Então, são fatores que não é que impeçam mulheres. Tem mulheres que são excelentes. Eu tenho certeza que a própria Jane Park, que está aqui, deve ser uma excelente bombeira, deve ser um excelente profissional nessa área, mas é uma área que realmente acaba não atraindo mulheres. De qualquer forma, ela entrou nessa onda de identitarismo, que absurdo, como é que pode? Que não tem porquê não ter mulheres no combate a incêndio, não sei o que lá. E, bom, ela resolveu, então, fazer uma coisa para mudar isso. Resolveu fazer uma conferência lá em Banff, no Parque Nacional de Banff, que é justamente uma área que tem muitas florestas e coisa e tal, chamada WTREX, que é Women in Fire Training Exchange, que seria de maio, do dia 1º de maio, dia 12 de maio. Então, essa notícia aqui está falando sobre essa conferência, isso aqui foi do dia 28 de abril. A conferência aconteceu no iniciozinho de maio, lá em Banff, né? Então, a ideia é que várias mulheres que têm interesse nisso... E, mais curioso, ela deixou claro aqui, olha só, WTREX é uma oportunidade para engajar participantes de todos os diferentes gêneros étnicas e raciais de várias raças e credos, enfim, de várias etnias, para explorar o crescimento do papel da mulher no combate de incêndio, né? Ou seja, todos os gêneros. Quantos gêneros tem? Sei lá, 8 mil, 7 mil, sei lá quantas as últimas listas. Começou com 2, aí depois começou a ter uns 5, depois foi para 30 e tantos, 170 e quantos, não sei... Eu não sei quantos gêneros tem agora, até tem um número muito grande. Todos eles, ela tinha esse interesse, é lógico, menos homens, né? Porque o homem já tem um monte de bombeiro, o homem... Ela queria todos os outros gêneros, menos um homem nessa conferência dela, né? E, além de falar sobre isso, sobre as oportunidades para quem trabalha e coisa e tal, e ela falou que ia ter um exercício de combate a incêndio, né? Então, nós vamos fazer um exercício aqui de combate a incêndio na região e coisa e tal, justamente para as pessoas poderem ver como é que funciona e como que as mulheres são tão boas quanto os homens em apagar incêndio em floresta e coisa e tal. E bacana, né? E, enfim, de novo, eu estou falando para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que mulheres conseguem combater incêndio tão bem quanto homens. O que acontece é que esse tipo de profissão não é a profissão que as mulheres buscam normalmente. Não é que haja algum preconceito ou impedimento. O que acontece é que as mulheres não têm tanto interesse nesse tipo de profissão que é extenuante, muito cansativo, sujo e arriscado, né? Enfim, então, vamos fazer a conferência lá. Muito bacana, né? Então, esse aqui foi o passo 1 da coisa, né? Pô, bacana, vamos fazer uma conferência para estimular mulheres nos bombeiros, vamos convidar todos os gêneros, todos os 8.926 gêneros que existem hoje, vai ser convidado, mesmo homem, né? Homem já tem muito homem no bombeiro, não convida. E vamos fazer um exercício, né? E aí, aqui é o que aconteceu. Já no dia 4 de maio, quando eles fizeram o fogo de experimento, né? O fogo prescrito, né? Que eles estão dizendo aqui, que era justamente uma ideia de fazer um pequeno fogo, um pequeno incêndio, para eles justamente usarem as técnicas e apagarem esse fogo. Ou seja, todas as pessoas dos 4.926 gêneros que estavam lá na conferência, menos os homens, iriam apagar o incêndio ali que o pessoal colocou ali numa área. E o problema é que o fogo que começou, um fogo prescrito, um fogo controlado, acabou saindo de controle em um instante lá em Banff, né? E vários residentes tiveram que ser evacuados, evacuados, cavalos, estábulos tiveram que ser realocados, porque o vento mudou de direção, acabou jogando fogo para uma área fora de controle. Aí, daí, tiveram que trazer helicópteros, outros corpos de bombeiro, um monte de gente teve que atuar para apagar o incêndio e conseguiu apagar o incêndio, né? E ela explicou que foi a própria Jane Park, explicou que o que houve foi que as condições estavam certas para fazer aquele tipo de incêndio, mas, de repente, o vento aumentou de 10 para 30 km por hora e mudou de direção. E aí, acabou que eles tiveram dificuldade, não conseguiram. Então, ela lamentou muito tudo o que aconteceu, mas, felizmente, agora parece que o fogo já está controlado, conseguiram controlar o incêndio. Mas o incêndio chegou a ficar bem feio aqui. Olha só a coluna de fumaça aqui também, perto de estradas, né? É uma região muito montanhosa lá, com muitas florestas. Isso daqui chegou bem perto de ser uma tragédia. No final das contas, conseguiram apagar, mas foi realmente um susto muito grande, né? E isso daqui quer dizer o quê? Quer dizer que mulher não é capaz? Os outros gêneros todos não servem para apagar incêndio? Só o homem que serve para apagar incêndio? É lógico que não. É lógico que mulheres conseguem fazer isso também, sozinhas, fazendo isso. O que eu estou criticando aqui é o fato do pessoal ter feito essa conferência num sentido que não tem lógica nenhuma isso, esse negócio de tentar usar ideologia, colocar ideologia numa coisa que é crítica de segurança como combate a incêndio, né? Então, essa aqui é a minha crítica. Não é crítica às mulheres, não. Tenho certeza que mulheres são excelentes bombeiros ou bombeiras, eu não sei qual é o termo que se usa, mas são capazes de combater incêndio, inclusive incêndio florestal, mas no mínimo ficou engraçado, né? Ah, vamos fazer uma conferência só com mulheres e pessoas de outros gêneros que não sejam homens. Ih, caramba, o fogo saiu fora de controle. Por favor, homens, nos ajudem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti